Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área! Hoje vim fazer um tutorial pra vocês de como tá baixando e instalando o drive da Intel HD Graph no Windows 10, né? Bom gente, pra quem tá com dificuldade em poder baixar e instalar o drive, lembrando que o site que eu vou deixar na descrição do vídeo, ele só vai fazer o download do utilitário se sua máquina for compatível com o programa, entendeu gente? Caso vocês clicar aqui em não fizer o download, é porque quer dizer que a máquina de vocês não tem suporte, por exemplo, eu tava com a minha GTX 750 e fui fazer o download aqui e deu um erro, entendeu? Mas como eu tirei a placa agora e deixei, então o HD aqui ó, que ela tá aqui, eu cliquei aqui e fez o download normal, ó, como vocês podem estar vendo, já tem marcado um aqui, porque eu já fiz um download que tá aqui na pasta do jogo aqui ó, já tá aqui ó, então gente, vocês vão clicar aí com o botão direito pra fazer a instalação, muito simples, caso vocês conseguiram fazer um download aí, né? Executar como administrador, isso aqui é, pra participar não é obrigatório, né? Eu não vou clicar nisso aqui, aqui você tem que concordar pra poder conseguir fazer a instalação, lembrando que o utilitário aqui, gente, é utilitário já com a versão nova pro Windows 10 já, né, esse utilitário aqui da Intel 2.2, né, ele já foi feito pra Windows 10 já, né, pra fazer as atualizações aí, né, se tiver atualizações, no meu caso, o meu Windows, ele já instalou automaticamente, entendeu? Eu não sei se o Drive é oficial, ou, quer dizer, se o Drive é atualizado ou não, viu? Então a gente vão saber agora, eu vou saber agora junto com vocês se vai ou não. Então, vocês veem aqui, gente, né, nas opções e muda a linguagem aí pro idioma nosso, né, pra vocês aí não ver o idioma nosso direitinho, né, vocês vão clicar iniciar uma varredura, gente, e vão fazer iniciar uma varredura pra ver se vão ter drives disponíveis pra atualizar, então eu vou ficar sabendo agora, entendeu? Foi até bom fazer esse tutorial, gente, que esse utilitário já é atualizado com a versão do Windows 10, entendeu? O procedimento, ele é praticamente o mesmo do que eu ensinei pra vocês nos vídeos passados de Windows 8.1, Windows 7 e etc, entendeu? É a mesma coisa, só muda alguma coisinha ou outra que a gente vão tá explicando aqui no vídeo. Bom, galera, demorou um pouquinho aqui pra... demora até uns 5, 7 minutos, dependendo da máquina de vocês aí, de quanta coisa vocês têm instalado no computador aí, demorou um pouco, né, e tá dizendo que nenhum Drive foi detectado detectado no seu computador, né, no meu dispositivo. É, isso aqui eu não sei, acho, não sei se tá, não tá tendo suporte ainda, né, mas vamos descobrir lá qual Drive nosso que tá instalado no computador, né, no caso meu detectou, né, que não tem nenhum, é, nenhum dispositivo, né, nem tem o HD no meu computador, que não é verdade, né. É, então, gente, o Windows 10 é até o Windows novo ainda, entendeu, gente, então, é, tem muita coisa aí pra melhorar ainda, né, não é recomendado pra você instalar logo de já, eu me arrependi de ter atualizado, né, eu atualizei mais pelo canal mesmo, né, pra poder ajudar as pessoas aí, né, e não foi bom, não tô tendo uma experiência boa com o Windows 10, né, bom, gente, aqui mostrou, ó, que já tá instalado um Drive aqui, 17.07.2015, quer dizer, o Drive mais atual, que é o 10, 18, 15, 4, 2, 5, 6, esse Drive, esse é o Drive Iris, com certeza, né, não tá mostrando aqui, né, mas pelo utilitário não mostrou nenhuma atualização necessária pra ser atualizada, então vocês fazem esse procedimento que eu fiz aqui, clica com o botão direito, vem gerenciador dispositivo, vem aqui em adaptadores de vídeo e olha qual a data aí do seu Drive, se for a data do Drive parecida com o meu a partir da 4400, quer dizer que o seu Intel HD está atualizado, viu gente, caso aqui não apareceu no programa da utilitário, que é oficial da Intel e não apareceu o Drive, então vocês tem dúvidas sobre isso e o programa não tá detectando o Drive, vocês vem e olha no gerenciador de dispositivo, beleza? Então eu tirei essa base olhando aqui, então vocês podem ver, ela vem em Drives e vai ver a data atualizada, caso vocês quiserem procurar, vocês vêm aqui, pesquisa automaticamente, olha lá, o melhor software de Drive dispositivo já está instalado, quer dizer que já está instalado já, entendeu? Esse foi um tutorial mais pra tirar dúvida aí, né, e pra mostrar pra quem não sabe como atualizar, ou pra quem tava com alguma dúvida sobre como atualizar e não achar Drive, eu vi muita gente falando nos comentários aí que foi atualizado com utilitário e não conseguiu essa Drive, né, então já fica aí a dúvida de vocês aí, que tiver alguma dúvida, vocês já vão estar sabendo sobre esse vídeo aqui. Agora, gente, vou dar outra opção pra quem tem Drive personalizado pelo fabricante, aquele que você não baixa pelo seu utilitário aqui, entendeu? Esse procedimento vai depender, como é que se diz, é, de cada marca e modelo, vou dar um exemplo aqui, dessa, tipo, da, 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 que é uma das mais conhecidas, que a galera mais lhe pergunta, né, vamos procurar Drives, né, site, a gente vai procurar no Google, por exemplo, vocês vão vir entrar aqui no site, isso é um exemplo, gente, ó, vai estar aqui, ó, pesquisar o número de série ou SNID, né, ou pesquisar pelo modelo do produto. Então, gente, isso aqui é aleatório, né, como o meu não é atrasado por aqui, não vai ter como eu pesquisar pra vocês, vocês, é muito simples, vocês vão vir, colocar o modelo do notebook de vocês aqui direitinho, vocês vão olhar no notebook de vocês, caso vocês não tiverem manual, vocês olhem aí, na frente dele já costuma ter logo embaixo o modelo dele direitinho, né, ou, ou o número, né, que vem atrás, é um serial, número de série que vem atrás do notebook, vocês colocam aqui, ou aqui, ou vocês colocam o modelo direitinho, com traço, número, tudo direitinho aqui, mandem procurar. Geralmente, gente, praticamente agora com o Windows 10, são poucos, são poucas empresas aí de notebook, etc, no meu caso aqui da Asus, ó, eu venho no site da Asus, são poucos drives que estão sendo atualizados, mas isso aqui é o modelo da minha placa-manha, que é H81CBR, aqui, né, eu venho aqui, ó, dispositivo drives, procuro se tem operacional, no meu caso aqui é bem mais simples achá-la, venho aqui, olha, vê se tem BIOS pra atualizar, não tem, a última BIOS eu já atualizei, é, utilitário da BIOS também, é, utilitário pra poder atualizar, o chipset, cara lá, pode ver que tem, já tem uma versão nova que foi lançada aqui, ó, 10, 10 do 14 do, 14 do 10, né, de 2014, tinha um drive beta daqui e sumiu o drive beta daqui, não sei o que aconteceu também, era um drive beta, já não tá aqui, ó lá, o drive de áudio beta, versão beta, quer dizer, gente, os drives pro Windows 10 ainda não estão bons ainda, e vai demorar aí de 3 a 6 meses, pras empresas todas de marcas de modelo, de notebook, computador, atualizarem aí todos os drives do seu, da sua máquina, entendeu, então não é recomendado o Windows 10 no momento, né, pra quem é usuário doméstico, aí, pra quem é, até pra quem é gamer, entendeu, é, não recomendo, é porque vocês não vão ter vantagem, eu tô rodando todos os jogos na minha máquina, não vi nenhum ganho de FPS nenhum, porque as empresas ainda vão ter que fornecer os packs para o DirectX 12 nos jogos atuais, ou esperar os jogos lançados com o DirectX 12 nativo, entendeu, onde vocês vão poder aproveitar o DirectX 12 melhor, entendeu, então é isso daí, gente, já baseando na pergunta de vocês, eu fiz esse vídeo, entendeu, eu espero que vocês tenham tirado dúvidas sobre atualizar o drive da Intel HD, se gostou, não esquece de deixar aquele like, favoritar o vídeo, e se gostar do meu trabalho, se inscreva no canal, beleza, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí, que eu irei responder, assim que possível, né, tô tendo bastante gente perguntando as coisas, então, talvez demore um pouco, né, espero que vocês tenham um pouco de paciência, paciência aí, e eu sempre estaria respondendo a todos, beleza, agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho